gente vocês já viram alguma coisa mais bonita do que isso e olha que delícia essa piscina com essa cachoeira e aqui ó olha esse marzão todo aqui pra ser isso aqui é a pousada pontal das rochas iriri na praia costa azul vocês já conhecem daqui do canal que é uma maravilha de praia olha que delícia é tudo muito bom aqui tudo muito bonito vem pra cá você também vem pra iriri agora nós vamos ter o festival de frutos do mar aqui em iriri do dia 10 ao dia 15 de outubro vem pra cá vem você também pra cá inscreva-se no canal e ajude a divulgar as belezas da nossa região iriri piúma todo mundo e aí